Já gravando De novo 1, 2, 3 e gravando Tingle Bell, Tingle Bell, Tingle all the way Oi, meus mimudos Não foi isso não Oi, gente A Lili fica assim Você também está aqui para gravar Vídeo de Natal Baixa pra mim Eu tenho plateia Eu também tenho plateia Olha que lindo Vamos fazer Lindo, não é? Vamos fazer? Sabe aquele negocinho Como que fala? Globo de neve Sabe o globo de neve? Então, só que a gente vai fazer um caseiro Tá? Sempre tem aquela Você chacoalha assim E ele faz a nevezinha Lá Zanza lá dentro da água Certo? Então nós vamos fazer Eu comprei um pote Que caiu com o meu Papai Noel Tá? Que nós vamos colar ele lá dentro Os glitters Os glitters pra ser a neve Não sei se vai ficar muito bom Mas eu vou tentar E como eu achei muito murchinho Aqueles glitters Eu comprei Essas lantejouas Da mesma cor E nós vamos usar Uma cola instantânea Chamada super bolder Não pode falar muito fácil Super bolder E a água Ó Deixa até ser paradinho Então vamos lá gente Começar o nosso trabalho Vale Então eu vou colar o meu Papai Noel Lá dentro Olha Vai ficar Lá dentro Então eu vou passar a cola Aqui na base Do desenho dele Tá? Vai ser bastante Vai que não joga Segura um pouquinho Pra secar um pouco a cola Isso velhinha Ajuda aí Tá mais ou menos firme Deixa ele um pouquinho mais Gente se vocês tiverem Um vidro que a trompa Não tiver muito boa Aí vocês Passam um plástico Aqui Tem um plástico firme Só pra Vezar Tá? Então eu vou despejar O glitter Tem que misturar Gente Filma aqui Filma aí O glitter Não afunda Não vou pôr mais Eu acho que meu pote É muito grande E aí então Mala o queijo É só pra fazer uma graça O queijo 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 Pode ser Pode ser Só o queijo Eu achei que ele ia ficar Muito luxo Gostei Mas eu tenho que ir Agora vai ter que pegar Pegar só uma faquinha Só pra misturar Aí ele Descira É Tá mais humano Eu acho que eu faço Não vai ter que pegar Mas eu tenho que ir Ah Tô 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 Então é só tampar bem firme pra não escapar a água E aí você pode dar de lembrança Você pode escolher um item menor Um papai noel pequenininho Ou um boneco de neve Colocar num potinho menor Ou árvore de natal Fica o seu critério Pode fazer pra dar de presente De natal Eu acho que é um presente bem legal Ou fazer de enfeite mesmo pra sua casa Pra sua estante Pro seu cantinho preferido Então é isso, olha que legal Gostar? Não deixa de... Aí se vocês gostar Não deixem de curtir De compartilhar E de se inscrever no nosso canal, tá? Então é isso, gente Espero que tenham gostado, tá? Um beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau